Oi gente, tudo bom? Olha só, o vídeo que vocês vão ver agora é um pouquinho diferente de tudo que eu faço aqui no meu canal Vocês sabem que o canal é mais voltado para maquiagem e agora maternidade, mas eu precisava aproveitar e fazer um vídeo para homenagear esse jipe que tem aqui na minha casa, que vocês já estão carecas de saber Se você ainda não conhece esse jipe, você vai conhecer ele agora, tá? Eu queria fazer uma homenagem a essa lata velha, então a gente aproveitou para fazer esse mini videozinho que vocês vão ver agora Eu espero que vocês gostem, se vocês gostarem do vídeo, pode deixar o seu like para mim, tá bom? Se quiser, pode compartilhar também, porque é de graça e ajuda o canal, tá? Então, divirtam-se com essa pequena paródia que a gente fez Aí amor, o que você está fazendo? Estou aqui sentada, pegando tétano Quem comprou o jipão? Fui eu! Quem comprou o jipão para você? Foi você! Tá gostando? Tô, tô adorando, não tem porta, não tem banco, não tem nada E aí, o que vocês acharam? Quero que vocês deixem um comentário de vocês aqui embaixo para mim Foi só uma brincadeira mesmo para a gente se divertir, tá bom? O jip continua aqui, gente, no mesmo lugar Beijo, tchau! 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 Tchau!